Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar geléia de pimenta. Hoje eu vou preparar pra vocês essa geléia de pimenta que, cara, é sucesso absoluto onde eu faço. Todo mundo adora. Ela fica perfeita pra você acompanhar ou com a carne, ou num sanduíche, com o queijo fica uma delícia e até numa torradinha vai bem. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de maçã, suco de laranja, açúcar, pimenta a dedo de moça, gengibre e sal. Essa geléia é muito simples de preparar. É só colocar todos os ingredientes numa panela e levar pro fogo e esperar. Então eu vou começar descascando a maçã, vou cortar ela e vou ralar. Vou ralar minha maçã aqui no ralador mais grosso porque eu quero deixar uns pedacinhos de maçã. Se você preferir, você pode ralar no mais fino e aí você vai praticamente sumir a sua maçã. A maçã é muito importante aqui nessa receita porque é ela que é responsável por liberar a pectina, que é o que vai fazer, dar consistência pra geléia, né? O que vai engrossar a geléia. E a pimenta a dedo de moça eu vou cortá-la no meio e vou tirar as sementes. Eu tô tirando aqui as sementes porque eu quero uma geléia mais suave. Mas você pode ou deixar as duas com semente pra ela ficar bem forte, ou se você preferir, tira a semente de uma e deixa uma com semente. Que aí ela vai ficar aquela ardência gostosa. Gostosa! Gostosa! Agora eu vou colocar aqui o suco de laranja na panela, vou misturar com açúcar, vou dissolver o açúcar, eu vou juntar a maçã, a pimenta e o gengibre. E aí, cara, vou deixar aqui em fogo baixo até engrossar. Aí eu não vou mexer mais, eu vou só, no máximo, mexer assim a panela mesmo. Porque senão a geléia vai ficar opaca. E aí a gente não quer, a gente quer uma geléia bem bonita, bem brilhante. E aí 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 Eu tô usando aqui gengibre, mas se você não quiser, não precisa usar. O gengibre, ele traz aquele frescor, traz aquele saborzinho especial do gengibre. Mas sem gengibre também fica uma delícia. Música Bom, e agora eu vou deixar a minha geléia reduzindo aqui, ela vai cozinhar mais ou menos por uns 30 minutos, até chegar no ponto. Tá pronta a minha geléia, esse aqui é o ponto. E pra você ter certeza se é o ponto certo, você pode fazer o teste do pires. Aí é só você pegar um pires, colocar um pouco de geléia e levar pro freezer. Deixa ali 5 minutos, tirou, você passa o dedo no meio. Se não voltar, beleza, tá pronta a geléia. E claro que enquanto isso você tira a geléia do fogo, né, senão ela vai passar também. E aí beleza. Mas é fácil de você ver assim, na panela mesmo, que tá no ponto. Agora eu vou esperar esfriar a minha geléia e aí depois, cara, é só você experimentar. Aí você vai servir com o que você quiser, você pode colocar numa tábua de frio, você pode servir com queijos. Meu, tem várias opções pra colocar essa geléia que fica perfeita. Cara, eu aqui tô usando uma torrada com queijo e fica, meu, sensacional. Música Música Pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não deixa de fazer essa geléia porque, meu, vale muito a pena, você vai curtir. Quando fizer, você já aproveita e posta lá no Instagram com a hashtag pasta and roll pra gente ver a sua receita. Dá like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música Bom pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não deixa de fazer essa geléia porque ela é sensacional. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música